E aí galerinha do Youtube, aqui é o Tio Jax com mais um vídeo pra vocês, no vídeo de hoje trazendo mais um vídeo aí de Conquer Online, tá bom? E hoje vamos tá comparando os preços aí, tá? Aqui eu tô em... se eu não me engano aqui é em Elysium, tá bom? A gente vamos tá vendo aqui o preço de alguns itens aí, tá bom? A gente vê qual é o serve que compensa. Deixa eu ver aqui, coloquei Dragon Ball aqui e vamos tá vendo aí qual é o preço da Dragon Ball, tá bom? A Dragon Ball aqui em Elysium, como vocês podem ver aí, tá na faixa aí de 48, 45 CP, tá bom? É isso mesmo, em dinheiro ali eu vi 14 de gold, né? 14 mil de gold. Vamos ver outro aqui também, deixa eu ver, eu vou colocar os que a gente mais usa, tá? Então eu vou colocar tanto Dragon Ball, Gema também, né? Deixa eu ver aqui, Gema, vamos ver a Dragon Gen. A Dragon Gen aqui tá na faixa de... não tem Dragon Gen Super, beleza? Vamos ver a Thunder então. A Thunder tá na faixa aí de 85, tem uma 80, que isso? 80 CP, 85, 80 CP. Não tá tão em conta. A Glory Gen tá na mesma faixa ali, praticamente, né? Tô vendo uma ali por 80 CP. Então, deixa eu ver, deixa eu ver mais o que a gente pode ver, pra fazer essa comparação de preços aí. Cadê? Deixa eu ver... vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver... Caraca, como que volta? Aqui, beleza. Vamos lá. Vamos ver o ringue? Vamos ver o ringue, né? Acho que dá pra ver o ringue. Vamos ver o ringue. Vamos ver o ringue. Eu tô com um pouco de lag aí, tá? Bom, o ringue aqui tá na prática melhor, tá 25 CP. 25, 30... É, não tá tão caro não, tá? Tá na faixa aí, mais ou menos. Lógico, né, que depois eu vou tá fazendo o vídeo lá em Golden, pra você ver quanto que tá lá em Golden. Tá bom? Vamos ver a Tower aqui, tá bom? Lembrando que a maioria do pessoal tem a Tower é Bond, a Tower é a Fan Bond, tá bom? Mas a Tower é um dos itens aí importantes do jogo. E aqui tá na faixa de 70... Isso mesmo, 70 CP, mais ou menos. Tá? Deixa eu ver aqui a Fan. A Fan, tem a Fan, a Croppi e a Ewing, né? Então vamos ver a Fan. A Fan aqui a gente tamo encontrando, lembrando aqui que esse serve aqui é Elysium, tá bom? Tá na faixa aí de 75 CP, 80 CP. Nossa. Vamos ver a Croppi aqui. Não tá barato, tá? Esse preço tá bem elevado também. Vamos ver a Croppi aqui pra ver quanto é que tá. A Croppi aqui tá na faixa mais ou menos de uns 20 CP. 20 CP, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Croppi, né? Então tá nessa faixa aí, tá? A gente achama ele por 20 CP. Vamos ver o Wing. O Wing é difícil, tá bom? O Wing é a asa, né? Ó, achamos aí uma asa mais 5 por 2000 CP. Não tá tão caro não, tá? Não tá tão caro não. Lembrando que esse serve aqui é Elysium. Tá bom? Agora eu vou tá deslogando. Vamos tá fazendo um bonequinho ali pra ver no novo serve. Bom, estamos aí, pessoal. Fiz um bonequinho aqui, tá bom? Fiz um bonequinho aqui com o nome de Tia Marcela. Tá bom? O nome da minha esposa aí. Tá? Só pra gente ver aqui, tá bom? Esse é o serve novo que saiu. Esqueci o nome do serve agora. Mas esse é o serve novo, tá bom, pessoal? Então vamos tá comparando esse preço aí pra ver se tá compensando fazer um chá aqui. Pra ver se tá compensando comprar as coisas nesse chá. Nesse serve, no caso, né? Então vamos ver a Dragon Ball aqui. A Dragon Ball está super cara. Está na faixa aí de 100 CP, no mínimo. Tá bom? Achamos ali por 90 CP também. Tá mais em conta. 13 mil golden. É isso aí, pessoal. 90 CP foi a Dragon Ball ali mais em conta. Tá? Então... É... Às vezes não compensa tanto, tá? Nesse serve, tá? Porque vai... Você consegue vários itens aí e tal. Pô, beleza. Mas... E depois pra tu deixar eles mais 5, mais 6, mais 7. Ou deixar super, alguma coisa assim. Tu vai... Precisar de muita coisa. A fan aqui... Não tá tão cara. Tá, a fan. A fan. A mais em conta aí, a gente achou por 40 CP. É um preço razoável aí por uma fan super. A Tau é aqui. Deixa eu ver a Tau é. Tau é super 60 CP. É... 340. Tem um cara que compra 340 e não vai vender nunca, filho. Essa... Essa Tau é aí. Tá bom? Será que os caras podem comprar bonde? Não vai vender. A asa, deixa eu ver se tem. Tem asa aqui. Essa asa tá super em conta. Essa asa aí. 60 CP tá muito barato. Tá muito barato mesmo. Tá bom? Mas então, o que acontece? Ele... Talvez ele colocou esse preço aí também porque... Sei lá. Por que ele colocou. Mas beleza. Vamos ver a crop. A crop... A crop também não tá em conta. Mas em conta ali 20 CP. Tá meio carinha também. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que a gente pode ver aqui. A Dragon Super. Dragon Super. Dragon Super... É... Tá meio cara, né? 170. 200. Tá meio cara também. A Thunder. Vamos ver a Thunder aqui. A Thunder. A Thunder. Cadê a Thunder? Não tem, mas tem essas aqui. A 4, 5 CP. Que dá pra tu fazer uma... Ah, não tem aqui. É o 75 CP. É. Tá meio cara também. Tá bom? Essa daqui é a mesma coisa. Tem bastante ali por 4 CP, 5 CP. Tá bom? Então, tô ajuntando aí. Dá pra tu fazer tranquilo. É melhor do que tu gastar aí, deixa eu ver, 80 CP. Quer ver? Deve tá uns 80 CP. Não. Nem tem. Tem uma ali por 200 CP. Suave. Deixa eu ver aqui mais alguma outra coisa aqui. O ring, né? Acho que a gente viu o ring também. O ring. O ring tá caro. 3 mil tá caro também. 75 CP tá caro. 30 CP não tá barato, mas dá pra comprar. Dá pra comprar. 30 CP. 45 CP. Tá caro. Não é. Eu não tô acostumado com esses preços. Talvez você que é de outro server, ou a Lorde e tal, tá acostumado. Agora vamos lá pro nosso server, pessoal. Estamos aqui em Golden, tá bom? Aqui é o tio Jackson. Estamos em Golden. Vamos lá ver os preços aqui em Golden. Pra você ver o que aconteceu. Depois desse server novo, ó. Golden ficou assim, ó. Tá bom? Tá vazio. Nosso server está vazio. Tá bom? Mas beleza. Vamos lá ver como que tá aqui o mercado. Opa. Aqui é as minhas coisas que eu tô vendendo. Vamos ver quanto é que tá as coisas aqui. Tá bom? O Dragon Ball ali. Como eu já fiz outros vídeos ali, a gente encontrava por 20. E a gente ainda encontra pelo mesmo preço. Tá bom? Até 17, 18, né? Ali, no caso. E 17 CP. Tá vendo? Em Golden. O melhor preço da DB está aqui em Golden, pessoal. É isso mesmo. Não, mas é sério. O Golden é uma maravilha aí, ó. Tá vendo? Em dinheiro tá 3.800 em Golden, né? Tá bom? Deixa eu ver aqui a FAN. A FAN. Vamos ver se a gente consegue o melhor preço aqui. Da FAN. A FAN tá 10 CP. Aí. O melhor preço da FAN está em Golden também. O mais carinho aqui tá 20. Tá vendo? Ainda tem umas FAN ali. Mais 2, mais 3. Deixa eu ver. Vamos ver a Tower agora. Tower. Tower. Tower está... 35 ali. Aquela ali. Deixa eu ver. Senão a gente não acha mais nenhuma. Vou colocar pra baixo. Pra baixo aqui. Olha. Isso daqui tá legal. 20 CP. 20 CP. Tem de 23. É. O melhor preço da tal é aí. Lembrando que eu não fiz nem da Lorde, nem do outro lá. Porque eu não tenho chá lá, tá bom? Mas. Os que eu tenho eu fiz. Tá bom? Aqui. Não vai ter asa. É difícil achar asa em Golden. Eu tô tentando comprar uma asa também. Não consigo. E a Crop. Tá 5 CP aqui. Tá vendo? Como vocês podem ver aí. 5 CP tá super barato. Super em conta. Tá bom? 5, 7. Tá bom? Tá bem em conta mesmo. Tá? Deixa eu ver agora. É. Agora o que mesmo? Tá. Gema. Vamos lá. Gema. Gema. A Dragon Gen. Vamos ver quanto que tá aqui a Dragon Gen. 65 CP. 65 CP é um preço razoável aí, tá? A Thunder. Deixa eu ver quanto tá a Thunder aí. 75. Deixa eu ver se a gente acha mais em conta. Ó. 55, 45 CP. Super em conta também. Isso aí tu não consegue nem se tu comprar por 4 CP. Tu consegue fazer por esse preço, tá? A Glory. 57 ali. 57 CP. Também tá bem em conta aí. Tá bom? Você pode vir. Eu não tento arrastar ninguém pro nosso server, tá, pessoal? Não tento não. Quem tá no grupo aí sabe que eu não fico... Tá bom? Mas é que tá em conta mesmo, tá? Ó, esse é o meu boneco, né? Esse é o Jack Ma. Esse é o meu chá aí, tá bom? Tô... Tem coisa mais 5 ali, coisa mais 6, tá bom? Eu uso bastante coisa aí que não é bonde, tá? Porque eu acho melhor. Porque não... Tirando uma onda de quem faz os itens todo bonde, tá bom? Só que você ter algum item aí que não seja bonde, é bom pra quando você for fazer um outro carinha, tá? Aí você empresta ali os seus itens e você deixa ele forte. Entendeu? Então é mais fácil de upar um outro boneco, tá bom? Coisa que se você tiver com os teus itens aí, tu for full bonde, não vai dar pra tu fazer. Não dá pra tu vender, não dá pra tu ganhar dinheiro, não dá pra tu trocar, não dá pra tu dar trade, não dá pra tu fazer nada. Tá bom? Então não é tão vantajoso. Beleza? Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um tchau, tchau e um grande abraço, pessoal. Não esqueça de deixar seu like aí, tá bom? Tchau, tchau. Fui, galera.